Olá pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos comentar rapidamente este vídeo de 56 segundos lá no antigo Twitter, ou seja, no X do Elon Musk, tá pessoal? Eu quero que vocês prestem bastante atenção no vídeo dessa moça e depois eu vou fazer alguns comentários. Inclusive, eu tinha feito uns shorts aqui no canal Especulando os Fatos, falando ali muito superficialmente desta PL da Globo, onde vai dar aí exclusividade, vai dar entre aspas poderes para a Rede Globo, tá pessoal? A gente sabe que a grande maioria, ou basicamente todas as mídias tradicionais, elas estão alinhadas com o sistema, elas estão alinhadas com aquela galerinha que está lá no topo da pirâmide. Beleza pessoal? Mas prestem atenção aí na fala dessa moça, tá? Olha só. Diga não à PL da Globo. Adivinha só, adivinha da vez. PL da Globo será pautado hoje novamente. Recebemos essa informação de que esse absurdo vai ser pautado novamente. Então é super importante a nossa união para pressionar os deputados contra esse absurdo. Ninguém mais suporta essa emissora. Ninguém suporta mais... Uma questão, tá pessoal, que eu quero que vocês entendam. Eu não acredito nem esquerda, direita, centro, sul. Eu não tenho lados, não tenho nenhum tipo de ideologia ou esses mecanismos ideológicos, socialismo, comunismo, conservadorismo, tudo que termina com ismo, para mim, são mecanismos ideológicos que estão aí para dividir a população. Você dividindo a população, basicamente as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo realmente ao derredor delas, tá? Principalmente dentro do sistema político e também no sistema religioso, porque esses dois mecanismos se unem para fazer com que grande parte da população, infelizmente, fique distraída, tá pessoal? Então assim, de um jeito ou de outro, essa galera, eles vão conseguir implementar mecanismos para que a emissora, no caso a Globo, tá pessoal? A gente sabe que ali dentro de um campo hierárquico, a Globo recebe mais recursos ali do governo, logicamente, porque a gente sabe que esta emissora está ali do lado do pudim de cachaça ou cachaceiro de nove dedos, tá pessoal? Beleza? Pois bem, vamos lá. Mas essa Globo, eu mesma não assisto essa emissora já faz mais de dez anos. Então, gente, pressionem os deputados, porque é super importante. Outra coisa, comenta bastante, PL da Globo não. Comenta bastante, PL da Globo não e pressione os deputados. Para mim, tá pessoal, independentemente se vai ser aprovado ou não, uma coisa que eu quero que vocês entendam, de um jeito ou de outro, sendo aprovada essa PL ou não, lá na frente eles vão gerar mecanismos que automaticamente vai beneficiar as mídias tradicionais, independentemente se é Globo, SBT, Bandeirantes, CNN e assim por diante, tá pessoal? Que vai beneficiar as mídias tradicionais. Pessoas que nem eu, você, que faz registros do dia a dia, pessoas que tem canais aqui no YouTube, que estão compromissados com a verdade e infelizmente estão com os dias contados. A gente sabe que eles estão montando aí o Ministério da Verdade, como por exemplo, as pessoas que estão relatando diversas coisas, diversos acontecimentos lá no Rio Grande do Sul, que não estão sendo passados ali pelas mídias tradicionais, essas informações já estão sendo barradas, já estão sendo tratadas como fake news e você tem que acreditar no Ministério da Verdade, na Globo, no SBT, na Record e assim por diante, tá pessoal? Então pessoas que pegam ali um celular e fazem um registro simples, porém verdadeiro, essas pessoas elas estão sendo tratadas como disseminadoras de discurso de ódio, disseminadoras de fake news. E aí eles vão lá, ah, porque o fulano é um bolsonarista, porque o fulano ele está do lado do Bolsonaro, porque o fulano está do lado do Lula, e aí ele começa, ou eles começam a gerar uma divisão na população, e eles dividindo a população, fica muito mais sucessivo de controlar as narrativas, de controlar as pessoas, tá bom pessoal? Então assim, independentemente se você pressionar o seu deputado ou a sua deputada, uma hora ou outra, este mecanismo de censura, e lógico, eles vão dar prioridade, uma emissora ali, determinar aquilo que pode ser ou não falado, ou determinar se é verdade ou não, o que está sendo propagado ali na internet, então uma hora ou outra, tá pessoal? A gente vai ver aí, esse mecanismo de censura, ele ser avançado ali com força, a gente está vendo ali que existe um pouco ali de obstáculos e etc, mas as informações em um determinado momento aí, da fase aí do mundo, dessa agenda que está sendo avançada, as informações, ou a censura, ela vai pegar de forma pesada, ou pesada aí sobre a população. Beleza pessoal? Pois bem, aí eu quero que vocês entendam alguns pontos aí, dessa PL, ok? Dessa PL, que basicamente, pessoal, está em tramitação lá no Congresso, ela já tinha sido barrada uma vez, ok? Ela já tinha sido barrada uma vez, e as principais propostas são as seguintes, olha só, obriga as televisões a priorizar o canal da Globo, proíbe a televisão, o aparelho físico, de sobrepor publicidade quando estiver passando canais rádio difusão, criar imposto, e permitir que a Globo única, cumpra os requisitos, e não pague imposto, tá pessoal? Olha só, a Globo poderá pegar dinheiro do fundo, para desenvolver a tecnologia da televisão digital, ou seja, TV 3.0, só eles, tá? A Globo não pagará imposto após ter TV 3.0, obriga que as fabricantes de televisões coloquem a Globo na tela inicial, ou seja, empurrando guela abaixo, pessoal, empurrando guela abaixo, né, a emissora Rede Globo dentro da sua casa, no seu celular, sei lá, principalmente na televisão, né, ela vai ser priorizada, porque a gente sabe que eles estão ali do lado do pudim de cachaça, eles estão sendo basicamente priorizados no governo do pudim de cachaça, e a gente sabe que eles passam panos para diversas narrativas, né, digamos assim, as atrapalhadas do pudim de cachaça, que nós estamos vendo diariamente, as falas dele, as decisões que ele está tomando, e assim por diante, tá pessoal? Então eles estão criando várias camadas para passar pano para o governo do pudim de cachaça, não estou isentando o Bolsonaro, eu não estou do lado do Bolsonaro, eu sou apolítico, eu não acredito em políticos, né, é um posicionamento meu, mas, nesse exato momento, nós estamos vivenciando, e estamos aí, dentro do governo do pudim de cachaça, né, beleza pessoal? Então esses são os pontos aí, da PL, da Globo, né, o pessoal está falando que essa PL, ela é fatiada ali, da PL, da fake news, tá pessoal? Eles fatiaram ali, dividiram, alguns pontos da PL, da fake news, e aí eles estão tentando aprovar aí, por partes, alguns trechos, dessa, dessa PL, que já foi ali, até o momento, digamos assim, não engavetada, né pessoal? mas ela foi esquecida, porque ela não tinha votos suficientes, para ser aprovada, né, então assim, cara, é lamentável, o rumo que o Brasil está tomando, o colapso, tanto econômico, que a gente, vai, vai ver aqui, sobre o Brasil, e não somente no Brasil, mas também no mundo todo, e a gente vai ver esse controle massivo das informações, né, a gente vai ver esse controle massivo das informações, e é lógico, uma emissora, ela precisa, é, reter, esse controle de informações, né, ah, Globo falou que é isso, e pronto, acabou, você não pode falar ao contrário, né, dessa emissora, né, inclusive, aquela, aquela fake news, propagada ali pela Natuza, que é uma das jornalistas ali do, do Grupo Globo, ela até agora, ela não foi retratada pela mesma, né, em relação ali aos caminhoneiros, que, que o Pablo Massal ali, estava falando que, basicamente as doações não estavam chegando lá no Rio Grande do Sul, e ela disse que isso era fake news, logo após essa reportagem que ela fez, né, que ganhou uma repercussão muito grande no Brasil, o SBT, ele apresentou uma reportagem falando que realmente, né, mostrando ali de fato que os caminhoneiros, eles estavam sendo barrados, pelos fiscais ali, acho que da, da Agência Nacional de Transportes, e, e, e mutando esses caminhoneiros, porque eles estavam excedendo o peso, só que ali, naquele caso, era a emergência, e não deveriam ser mutados, posteriormente, esses caminhoneiros, eles foram, eles foram aí, é, é, e é, como eu posso dizer pra vocês, eles foram isentados dessas, dessas punições, tá pessoal, mas aí, eu deixo esse atento aí, essas movimentações, que está acontecendo aqui no nosso Brasil, porque isso é um passo, para o controle das informações, eles vão concentrar ali o poder, uma única emissora, para que essa emissora, ela possa reter ali, o que é fake news, o que não é fake news, isso já está acontecendo, eles têm os tais checadores de fatos, mas a gente sabe que, esse poder, nas mãos da Rede Globo, né, que já vem causando aí, vários problemas, para o Brasil, a gente sabe que isso vai ser, cara, assim, catastrófico, né, vamos já utilizar essa palavra, e muitas pessoas, não está mais assistindo a Globo, como a mulher falou ali, já faz mais de 10 anos, que eu não assisto a Rede Globo, tal, e etc, não dá mais para assistir, e isso é fato, tá pessoal, eles estão tendo ali, uma perda, de receita muito grande, uma perda de audiência, muito grande, tá pessoal, beleza, ok, beleza pessoal, era isso que eu queria trazer hoje, para vocês, aqui no canal especulando os fatos, eu achei interessante, trazer essas informações, eu tinha visto, uma postagem lá no canal, de volta da raiz, acho que de volta, acho que é de volta da raiz, e aí eu achei interessante, passar essa informação, hoje aqui para vocês, tá bom pessoal, era isso, muito obrigado a todos, que chegaram até o final, do vídeo, que vocês, sejam abençoados, pelo criador, se você chegou aqui, pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixa aí seu like, seu dislike, faça como você achar melhor, e você que já está, há um bom tempo, com a gente nessa caminhada, é rápido, é fácil, vai nos ajudar bastante, verifique, a inscrição de vocês, e veja, se todas as notificações, estão ativadas, tá bom pessoal, compartilhe nos grupos, de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo, de pessoas que vocês puderem, para que essas informações, possam chegar, a mais irmãos, tá bom pessoal, era isso, forte abraço a todos, e lembrando sempre, que façam suas pesquisas independentes, eu não sou o dono da verdade, vão lá, se aprofundem ainda mais, se informem ainda mais, sobre essa PL da Globo, e com certeza, é um passo aí, para dar poderes, para essa emissora, não que as outras, não tenham, SBT, Record, mas a gente sabe, que dentro ali, de uma hierarquia, a Globo, ela está, acima das outras emissoras, ela tem, mais recursos, que as demais emissoras, e essa concentração, de poder, para controlar, as informações, será, centralizado, para a Globo, tá pessoal, então isso é um passo, para que, os mecanismos, de censura, esteja, com a rede Globo, tá pessoal, beleza, tamo junto, e a Bíblia, a palavra, sempre será a verdade absoluta, ela sempre vai nos manter, conectados com o Pai, e com seu filho, Yahushua Hamashia, forte abraço a todos, Shalom, até mais, abraço.